Velônia Almeida, bebê Depois que eu conheci você, tô me desconhecendo Eu que nunca quis me envolver, agora tô querendo Querendo trocar definitivamente Cerveja gelada pro seu coco quente Se a intenção era me usar, me usar pra sempre Já que você tirou minha roupa, meu juízo Quando me levou pra sua casa Tira eu, tira eu da revoada Já que você tirou minha vontade de beijar Qualquer boca na balada Tira eu, tira eu da revoada Tira eu, tira eu da revoada Tira eu, tira eu da revoada Mentira eu, tira eu da revoada Mentira eu, tira eu da revoada Quero enloucar definitivamente Definitivamente, cerveja gelada pro seu corpo quente Se a intenção era me usar, me usa pra sempre Já que você tirou minha roupa, meu juízo Quando me levou pra sua casa Tira eu, tira eu da erruada Já que você tirou minha vontade de beijar Qualquer boca na balada Tira eu, tira eu da erruada Tira eu, tira eu da erruada Alô, minha galera de lá, de região Estou na Berlânia, amei daí, viu? Tamo junto, bebê Isso é Berlânia, amei daí, bebê Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo depois Pra noite que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória Chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória Chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro pulando Com o outro pulando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro pulando Eita, saudade boa da gota Digita não que eu volto, viu? Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória Chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória Chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro pulando Com outro voando Enquanto você deve traga essa tua bateria com outro voando Com outro voando Enquanto você deve traga essa tua bateria com outro voando Eita, recaída gostosa, mãe! Pra todo mundo você fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pros amigos que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver você Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada E pra todo mundo você fala Que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pros amigos que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver gostar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Isso é Verlaine Almeida, bebê Tem gente que mexe pra não devolver o dinheiro Que pegue emprestada Tem gente que mexe que está doente Só pra não ir pro trabalho Tem gente que mexe pra mãe Que mexe pro pai Que mexe doidado E tem eu Tem eu Que mexe pro povo Pra todos Dizendo Que já esperei Que não tô mais sofrendo Pinóquio Tá perdendo pra mim Que ódio Pois não é bem assim Não, não é bem assim A maior mentira Que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira Que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Essa é pra tocar em todos os paredões Chega o hype Que mexe pro povo Pra todos Dizendo Que já esperei Que não tô mais sofrendo Pinóquio Tá perdendo pra mim Que ódio Que ódio Pois não é bem assim Não, não é bem assim A maior mentira Que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira A maior mentira Que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não volto pra ex Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando É a novinha dos paredões E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou ao fim Vou guardar o celular E para um outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuca alguém Que fez de tudo pra lhe ter Um dia vai aprender Que o coração me brinquedou Pra amar tenho medo A culpa é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo mas vai passar Alô Danilo, Estação da Rocha Tamo junto, bebê E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou ao fim Vou guardar o celular E para um outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuca alguém Que fez de tudo pra lhe ter Um dia vai aprender Que o coração me brinquedou Pra amar tenho medo A culpa é você Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo mas vou superar Mas vou superar Ah, tá doendo mas vou superar Começam as conversas apagadas, reagidas no Instagram com a segunda intenção A traição é uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Só pra lembrar que ser fiel não é escolha Ser fiel é ter caráter Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Há nove anos, paredões Chegou, viu? Verlândia, meia Tinha um jeito diferente Nada que eu disser vai ser capaz de De impressionar você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo, desejo um golaço Hoje eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros novos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fado é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me vejo pensando em você Alô, Portal da Rocha História, Berlândia, meia daí, viu? Vem com a novinha nos paredões, B Nada que eu disser vai ser capaz de De impressionar você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo, desejo um golaço Hoje eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros novos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fado é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me vejo pensando em você Vem comigo, bebê Isso é Verlone América Avisa lá que a novinha nos paredões chegou Segue o hype, bebê Eu já fui de você Nos seus contatos Já revirei Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E de provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer O mal do errado é achar que faz direito, viu? Não esconde e não vê Que intuição de mulher não falha, viu? Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E de provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Aí mãe A novinha dos paredões chegou Meu amor Por que você me trata assim? Desse jeito Tô carente Doente Com saudade Do gosto Do seu beijo Me bloqueou de tudo Não me deixou Pra saída Eu vou fazer A moda antiga Vou mandar Um carro de telemessagem Tocar Os modão na sua porta Amor Volta pra mim Eu não vou deixar que tu me esqueça Amor Volta pra mim Você não pode maltratar meu coração Assim Esse é o amor Todo Doido Bebê Meu amor Por que você me trata assim? Desse jeito Tô carente Doente Com saudade Do gosto Do seu beijo Me bloqueou de tudo Não me deixou Pra saída Eu vou fazer A moda antiga Vou mandar Um carro de telemessagem Tocar Os modão na sua porta Amor Volta pra mim Eu não vou deixar que tu me esqueça Amor Volta pra mim Você não pode maltratar meu coração Assim Assim Verlândia, o meio da bebê De um jeitinho diferente, viu? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia ficar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia ficar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? 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 Eu te disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Eu não sei Quem é louco entre nós? Ai, bebê Isso é uma maneira Essa é pra fazer você lembrar daquela pessoa Será que eu consigo acalmar Essa vontade de te ver? Já tentei, não dá pra evitar Vou me perder Com teu sorriso, tua voz, teus abraços Que eu me prendo com o menor Por favor Nunca me deixe só Eu olho nossas fotos espalhadas pelo chão Lembro aquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo o dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz e até o meu coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo Eu pego nosso vídeo Na tarde de domingo A felicidade preenchendo o ar Aperto o play e escuto o sorriso Aperto o pause Pra se te mirar Volto para o início Teu jeito é meu vício Lembro como é bom te abraçar Então eu dou o stop E antes que eu acorde E comece a chorar Eu olho nossas fotos espalhadas pelo chão Lembro aquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo o dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo A distância não vai separar No meu mundo Estaremos sempre juntos Eu olho nossas fotos espalhadas pelo chão Lembro aquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo o dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim Você esteja junto a mim No meu mundo Eu olho nossas fotos espalhadas pelo chão Lembro aquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo o dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz e acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo No meu mundo A novinha dos paredões Chegou o bebê A taxa é elevada Em cada foto que é postada Não foi milimetricamente Pensada Pra te atingir Pra ver se ainda existe saudade aí Vai que por um descuido Você volta pra cuidar de mim E a gente coloca um ponto final Nesse fim Eu posto pra tu ver se eu vejo o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Você é tudo o que eu queria agora Quantas vezes eu vou ter que te falar Que você é tudo o que eu preciso agora Verlânia, amei da bebê A taxa é elevada Em cada foto que é postada Foi milimetricamente Pensada Pra te atingir Pra ver se ainda existe saudade aí Vai que por um descuido Você volta pra cuidar de mim E a gente coloca um ponto final Nesse fim Eu posto pra tu ver se eu vejo o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Você é tudo o que eu queria agora E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Você é tudo o que eu queria agora 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 Eu sou do excesso, eu já amei Eu nunca adorei mais de uma semana com alguém Com você eu adorei E durei mais de um mês Quase afaixonei Mas aí desamei Disse, andei, andei, porém, mulei por bocas Eu borrei, botanho, arranquei roupas Nem de ser vida certa, mas ser vida louca Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Você só querendo amor, e eu querendo sem É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Você querendo amor, e eu querendo sem É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Com você eu adorei, e adorei mais de um mês Quase apaixonei, mas aí desandei Desandei, andei, porém, mulei por bocas Eu borrei, botanho, arranquei roupas Nem de ser vida certa, mas ser vida louca Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Você só querendo amor, e eu querendo sem É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Você querendo amor, e eu querendo sem É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém É que o coração que você se marrou, não se amarra em ninguém Olha aqui, Jacobi Verlânia meia Tem gente aí de boca seca me cercando Atualizando meu perfil pra ver se acha algo novo Eu aposto que você aposta Que eu não tô postando porque tô na bad Vou deixar você bem curioso Tô vivendo a vida num modo sem flash E fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu bebê, bebê Fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu bebê, bebê Mas tô bebendo e beijando Vou casca que você nunca vai ver Alô, sua negra, paredão HB, paredão, celta, paredão E toda a galera, os paredões, viu História, velhão, meia daí, bebê Eu aposto que você aposta Eu aposto que eu não tô postando porque tô na bad Vou deixar você bem curiosa Tô vivendo a vida num modo sem flash E fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu bebê, bebê Fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é se eu beber, mas tô bebendo e beijando Bocas que cê nunca vai ver Bocas que cê nunca vai ver